Pessoal, vamos falar da situação em Cuba, como é que estão evoluindo as coisas lá em Cuba, tá? Infelizmente, eu tenho que desmentir a notícia que eu dei ontem sobre a liberdade em Camagüey. Parece que saiu agora um desmentido, o pessoal disse que não, não foi bem assim, a cidade não está liberta ainda. Eu não vou apagar o vídeo de ontem porque eu deixei claro que era tudo informação que estava chegando a qualquer momento, então nada disso aqui a gente tem muita certeza porque as informações estão chegando desencontradas, né? A internet lá na ilha está difícil, ainda está complicado, então infelizmente é isso daí. Parece que a notícia sobre Camagüey não é verdadeira. Agora, sobre a família Castro estar saindo de Cuba, parece que sim, parece que isso está confirmado por uma nora do Fidel Castro lá na Espanha, né? Pois bem, de qualquer forma a gente tome todas as informações que vem lá da ilha com certo ceticismo, porque a gente está vendo essas informações chegando por caminhos desencontrados, essas coisas realmente demoram um tempo para sentar, né? Bom, vamos falar de uma série de notícias sobre como é que está a situação lá e pior, como é que os esquerdistas brasileiros continuam atordoados sobre a situação lá na ilha, né? Eu vou falar de várias notícias aqui que foram sugeridas por Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira notícia chega a ser engraçada, que já começa a imprensa socialista brasileira passando pano para o regime comunista de lá, né? O especialista do UOL, lógico, tem que ser o especialista, não é o desespecialista, é muito engraçado, né? Não, não se pode relacionar a opressão nos protestos ao comunismo, não, porque o comunismo é paz, não é o que está acontecendo lá em Cuba, né? O pessoal passando por cima, né? Aí diz aqui a especialista que o UOL trouxe, né? Que na América Latina, tanto no caso do Chile quanto da Colômbia, as manifestações foram fortemente reprimidas por Estado. Isso não é uma característica só do comunismo. É, mas nem o presidente do Chile, nem o presidente da Colômbia foram para a televisão falar que é uma luta até a morte, que tem que ser reprimido, que os revolucionários têm que se levantar e brigar contra essas pessoas e não sei o que lá. Nem o Chile, nem a Colômbia ameaçou, diz que foi, que a revolta do povo é de um agente externo. Eu já mostrei ontem vários vídeos de pessoas machucadas, né? No vídeo do meu lado do Visão Libertário, o pessoal que foi machucado em confronto com a polícia. O que a gente tem de informação é que um homem já foi morto, já está confirmado, e cem estão desaparecidos nesse protesto. É lógico, essas informações todas, a dificuldade de a gente chegar a informações precisas. É muito em função da internet de Cuba ser uma internet muito precária. Ela está fora do ar em vários pontos do país, né? O governo lá sempre tenta restringir esse tipo de coisa. Mas aqui no Brasil, a esquerda continua totalmente sem sentido, totalmente sem saber como lidar com o fato. Por exemplo, tiveram manifestantes que fizeram protestos a favor do governo, você acredita nisso? A esquerda brasileira consegue ser tão hipócrita, né? A visão deles de Cuba é tão dissociada da realidade, que os caras vão protestar a favor do governo. Repara como o comunismo não é uma ideia que nasce do povo para o governo. É realmente uma organização, é um grupo organizado que realmente querem pegar o poder, né? É a única coisa que justifica esse tipo de coisa. Está aqui as bandeirinhas do MST, a gente já mostrou o tweet do MST a favor do governo cubano. E a gente vê que, no final das contas, esse pessoal é mesmo terrorista, é pessoal que quer pegar o poder a qualquer custo, né? E pra eles, o fato de Cuba estar caindo realmente é uma coisa triste, né? Aliás, só fazendo um parênteses aqui, eu vi que teve um comentarista que fez um comentário meio interessante sobre o fato, né? Por que Cuba está falhando? É lógico que não tem nada a ver com o bloqueio americano, a gente sabe disso. Cuba pode negociar com todos os outros países do mundo. É verdade que houve uma época, durante o período da Guerra Fria, quando estava aquela crise dos mísseis, que os Estados Unidos, de fato, fizeram um bloqueio total a Cuba. Não deixavam nenhum navio chegar a Cuba. Mas isso durou alguns dias apenas e foi durante a crise dos mísseis. Depois disso, o bloqueio americano é meramente os Estados Unidos não fazem negócio com Cuba. Mas os Estados Unidos nem obrigam outros países a fazer isso ou não. Ou seja, os outros países todos podem fazer negócio com Cuba. E realmente não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. O problema de Cuba é muito simples, né? O comunismo vive de sugar dinheiro de outras pessoas. Durante um bom tempo, Cuba viveu da União Soviética. Quando a União Soviética caiu, Cuba quase acabou, mas conseguiu de novo uma sobrevida com Venezuela. Começou a sugar a Venezuela. Depois sugou durante 14 anos o Brasil, né? O governo brasileiro sustentava Cuba. Essa história é conhecida, mais médicos, Porto de Muriel, enfim. E agora que acabou Lula, acabou a Venezuela, tá quebrada. Acabou Lula, meu amigo, agora eles estão na merda. Agora eles não têm como fazer nada. Agora sim a economia lá tá desandando. O comunismo, isso é eterno dilema do que fazer quando acaba o dinheiro dos outros, né? Pois bem, alguns lugares lá na Venezuela tem líder lá chavista dizendo que, não, que não teve protesto em Cuba. Não, aquilo ali não. Aquele monte de gente na rua, eles estavam comemorando a Eurocopa. Você vê o nível, o desespero do pessoal. Eles não sabem o que fazer, como justificar isso daí, né? E o pior, é lógico, não poderia deixar de ser, é o Partido dos Trabalhadores comunicando apoio ao governo de Cuba. Olha que absurdo. Lógico, culpando o bloqueio dos Estados Unidos, que não tem lógica nenhuma. Como a gente falou, não tem sentido nenhum essa coisa. O bloqueio americano só proíbe Cuba de fazer negócio com os Estados Unidos, com o resto do mundo faz tudo. E mesmo com o bloqueio, a ajuda americana pra Cuba é enorme. No entanto, a tragédia de Cuba, a gente sabe qual que é. É a tragédia do comunismo. É a tragédia de você não ter um sistema de preços pra permitir o cálculo econômico, né? Enfim. E o Lula, o próprio Lula chegou lá. O que está acontecendo de Cuba, em Cuba de tão especial pra falarem tanto? Sinal de que doeu pra ele, né? Houve uma passeata, inclusive viu o presidente de Cuba na passeata. Não, o presidente de Cuba não tava na passeata, que estavam pedindo pra ele cair. Ele fez uma passeata dele, lógico, é a tentativa dele. Eles estão tentando, uma das coisas que eles estão atordoados, tentando falar, é que esses movimentos são contra o bloqueio cubano. Se você for ver por aí, já tem gente falando sobre isso. Mas eles perderam o timing. Ficou claro pra todo mundo que o movimento é contra o governo cubano. É contra a má administração na pandemia e contra a situação econômica de Cuba, né? Que ninguém tem dinheiro, tá todo mundo na merda. Tradicional no socialismo. Esse tipo de coisa, a União Soviética acabou antes de chegar nesse fundo do poço. Por quê? Porque a União Soviética era grande demais. Cuba, como é um lugar muito pequeno, relativamente muito menor do que a União Soviética, acabou conseguindo se manter o governo comunista lá, mesmo em face ao fracasso completo do comunismo que é tradicional, que sempre acontece. Infelizmente, não dá pra saber o que vai acontecer, como a gente disse. Vamos esperar o que vai acontecer aí. É fato que o governo está fragilizado, cada vez mais fragilizado. O que vai se seguir nisso daí realmente é uma grande questão, né? Agora, a gente já pode ver claramente aqui a hipocrisia desse pessoal da esquerda defendendo as coisas, porque, como a gente falou, existe sim repressão brutal ao povo lá. Por que a polícia de Cuba estaria protestando contra o povo, estaria reprimindo o povo, se, como o Lula disse aqui, o presidente estava na passeata? Não, ele não estava na passeata. A polícia foi lá dar porrada no presidente? Não, não foi, né? Só no população mesmo, né? Então, no final das contas, isso aí é a hipocrisia danada desse pessoal da esquerda, e eu acho que isso é ótimo, porque isso mostra realmente a cara desse pessoal. Isso mostra pra população brasileira o problema com Lula e Dilma. Eu sempre disse, desde o início, nunca enganei ninguém aqui, eu sempre disse, Eu acho corrupção intrínseca ao Estado. Todo Estado tem corrupção. O problema de corrupção no governo do PT era apenas o motivo que usaram pra tirar ele. O crime real de Lula e Dilma é o socialismo. É essa hipocrisia, é isso aqui que a gente tá vendo. Esse é o crime deles. Esse negócio de corrupção, ok, valeu pra tirar os caras de lá, foi ótimo, beleza, mas eu, sinceramente, não tenho esperança nenhuma que um dia exista Estado sem corrupção. A corrupção faz parte intrínseca do Estado. Aí, se você olhar pra Estados tipo Noruega, Estados Unidos, não sei o que lá, que há, são Estados que não têm corrupção, tem sim. Eles só são melhores em esconder a corrupção deles. É a mesma coisa que qualquer Estado, o incentivo pro agente estatal praticar corrupção é enorme. No final das contas, todo Estado tem corrupção. Então, sinceramente, é bom esse tipo de notícia, é bom a gente tá vendo essa questão sobre Cuba, porque mostra qual é o real problema. O real problema é o socialismo. Esse é o problema de verdade. E olha só o que mais aqui, né? O governo espanhol confirma prisão de jornalista que cobria protestos em Cuba. De novo, vai lá no caso lá que é errado culpar o comunismo, né? É errado se relacionar ao comunismo. Vê se teve jornalista preso no Chile ou na Colômbia. Não teve. Não se faz isso em país livre, mas em país comunista se faz. Em ditadura comunista você tem esse tipo de coisa. O pessoal realmente é contra a liberdade de expressão. Não sei se foi o Felipe Neto outro dia falando, ah, mas diz uma coisa que o governo do PT fez em direção a Cuba. Controle social da mídia. Bateram nessa tecla um monte de vezes. Só pra dar um exemplo, né? Esse exemplo que é um exemplo terrível. Eles querem controle da mídia porque eles sabem que no comunismo, o comunismo só se mantém com controle ditatorial do Estado e da população. Não consegue se manter no campo das ideias. No campo das ideias ele sempre perde. E aqui a gente vê mais um caso disso. Ó, tá vendo aí? Diferente de Chile e Colômbia, a senhora especialista do UOL, a Cuba tá prendendo jornalistas. A youtuber aqui, ó, foi presa durante uma live que ela tava dando entrevista. Vamos ver essa live aqui. Esta, esta, esta... O que passou? Dina, Dina, queres dizer algo? Que não oue. A segurança, a segurança está de fora. Não podemos gravar... Não sei se saiu, não sei se saiu. Eu estudo desde España, agora responsável do governo de qualquer coisa que me possa passar. Dina? Eu tenho que ir. Dina, sim. Se você vai me detener, você vai me detener. Não sei se me disseram que eu me acompanhei. Não sei se eu me acompanhei. Bom, sim, sim. Ou seja, a jornalista foi... A entrevistadora foi presa lá em Cuba, falando de Havana, dando uma entrevista, foi presa pelas forças de insegurança de Cuba. Realmente, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.